Obviamente, é uma satisfação participar de um evento como esse, onde pessoas, Flávia Rona, necessitadas, estão recebendo um benefício. O imóvel aqui, patrocinado pela nossa Caixa de Colômbia Federal. É sinal que teve gente que não parou durante a pandemia. E o que dói no coração da gente, de quatro pessoas que nós aqui entregamos, de forma simbólica, a chave, uma é aposentada e três estão desempregados. Três desempregados, pessoas humildes. Só Deus sabe como estão sobrevivendo. Mas o momento aqui é de satisfação, fazendo algumas pessoas felizes por intermédio de ações do nosso governo. Agradeço a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse projeto, em especial o Pedro da Caixa e o nosso ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que têm trabalhado também muito nessa questão. Obrigado a todos. O governador tem parceria, o governador Ibanez também aqui, no Distrito Federal. Então, nosso muito obrigado a todos. E até uma nova entrega, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.